O deslocamento, ele se dá aqui ó, vou mostrar pra vocês. Pézinho direito na meia ponta, pézinho esquerdo inteiro no chão, se eu quiser deslocar pro lado esquerdo. E se eu quiser ao contrário, também dá. Se eu quiser deslocar pro lado direito, também dá. Então ó, quando eu for fazer pro lado esquerdo, pézinho direito na meia ponta e esquerdo inteiro no chão. Quando eu vou fazer pro lado direito, o oposto. Como que é esse deslocamento? O deslocamento é, esse da meia ponta, que tá aqui levemente dobradinho, vai estender um pouquinho. Assim eu fico com a liberdade do meu pezinho, neste pezinho aqui, e transfiro pra lateral. Pequeninho. Estiquei a perna, tá vendo? Estendi, voltei, estendi, segura o xixi, estendi, segura o xixi. Troca o lado, estendi, voltei, estendi, voltei. Estendi, voltei. Estendi, voltei, estendi, voltei. Gente, esse é um dos movimentos que eu mais, assim, gostei de aprender E eu era louca pra colocar numa coreografia Louca, louca, louca Louca, louca